Deus, Jesus, com glória, Deus é fiel ao Senhor, Deus é fiel ao Senhor, Deus é fiel ao Senhor. Meu Deus, eu não tenho palavras, mas me agradecer. Foi tudo de mão para mim O que é isso fazer Eu comecei a pensar de frente Depois me pedi o seu perdão Eu quero estar meu desejo Para cada irmão Deus, meu grande Deus Obrigado, meu Senhor Deus, meu grande Deus Obrigado, meu Senhor Obrigado, meu Deus Foi tudo de seu reino Obrigado, meu Senhor Pelas bênçãos recebidos A cura de vários que eu tenho feito Passei a sentir sua presença ao meu lado, Senhor Então descobri por mim, por mim, por mim, seu amor O meu passado terrível não quero lembrar Só quero que agora e adiante poder te louvar Deus, meu grande Deus Obrigado, meu Senhor Deus, meu grande Deus Obrigado, meu Senhor Oh, Senhor amado Oh, Senhor amado Eu lembro daquele dia, Senhor Que o Senhor curou minha filha E eu, papai querido Falei que eu ia te louvar Em todo lugar que eu vou achar Glória a Deus Música Você também é o meu irmão Eu sempre fiz assim Música